Olá, queridos amigos, boa tarde para todos. Aqui já é, boa noite, aqui na Turquia. Estamos exatamente em Izmirna, a nova cidade de Izmirna, conforme você pode observar. É uma grande cidade, olha só, que linda. Aqui são 7h40. Tivemos um dia hoje intenso, visitamos muitos locais bíblicos, como nas escavações arqueológicas de Izmirna. Estivemos também em outros pontos aqui da cidade, aqui da Turquia, visitando as igrejas do Apocalipse, como estivemos na igreja hoje de Pérgamo, exatamente. Estivemos em Pérgamo também pela parte da manhã e agora à tarde em Izmirna. Estamos aqui no belíssimo hotel, Ramada em Cori, que é um dos hotéis reservados para a nossa caravana. Sempre escolhemos os melhores hotéis, os melhores roteiros. E para você, meu querido amigo, essa linda visão, lembra da Izmirna do Apocalipse? Exatamente. E aí, Paulo Bandone? Paulão, um abraço, Dona Vina. Dona Ritinha Bandone. Dona Ritinha, um abraço, Dona Rita. Paulo Bandone. Estamos, então, na Turquia, em Izmirna, a nova cidade de Izmirna. E deixo para vocês essa visão de um pouco da cidade. E aí, pastor Abimael, um abraço, meu irmão. Precisa vir fazer esse roteiro, hein, pastor? Só precisa vir que é muito legal. Olha, aprendi. A Turquia, ela é linda, tem muitos locais para a gente conhecer. Lembra da Turquia, Beliane, para o seu pai. E aí, seu Baque? Tudo bem, meu amigo? E seu Baque? Estamos aqui mostrando, pessoal do Facebook, nossos amigos, essa visão linda aí da cidade de Izmirna. Uma cidade muito bela. Bispo Vanderlei, um abraço, meu irmão. Logo estaremos juntos. Outubro está chegando. Uma cidade muito linda, linda, linda. Gostei muito de Izmirna. Agora vamos jantar. Vamos dar uma voltinha pela cidade. E aqui, para você. E amanhã, meus amigos. Amanhã tem tantos lugares lindos. Amanhã nós teremos a casa de Maria. Quando Maria morou aqui, nessa região, aqui na Turquia, em Éfeso. Vamos amanhã para Éfeso. Maria morou juntamente com João. Após a perseguição, eles vieram morar aqui. Estabeleceram as igrejas, igrejas primitivas nessa região. E amanhã estaremos lá, iremos também nas ruínas da cidade de Éfeso. Teremos um dia maravilhoso, com muitos locais também para conhecer. E você é nosso convidado. Você tem nos acompanhado. Você precisa vir aqui para a Turquia. Você vai se surpreender. Da mesma forma que nós temos nos surpreendido e aproveitado o máximo aqui de cada local. Aproveitado em tudo. Tanto dos belíssimos hotéis, aproveitando as piscinas, as saunas, tudo que é oferecido. Então, continue aí nos acompanhando, acompanhando os locais que temos passado das igrejas bíblicas do Apocalipse. Que estaremos publicando todos os pontos. Aonde a gente vá, eu vou estar publicando aí, ao vivo, para você estar acompanhando. Tá bom? Um abraço para a senhora, Dona Vina. E essa visão linda da cidade de Esmirna. Tá bom? Um abraço a todos. E fiquem com Deus. E até mais. E viaje conosco. Realize a maior viagem da sua vida. Um abraço a todos.